O cordão aqui tem tração, tração integral e bloqueio diferencial. Vambora, vamos aqui pelo meio da selva aqui que a gente tem que ir lá buscar esse caminhão para fazer o carregamento de madeira ali. Eu tenho que controlar o pé aqui também para não patinar, ó. Controla o pé aqui para não patinar muito, ó. Soltei um pouco o pé para não patinar muito e ele não derrapar demais no atoleiro. Primeirinha. Ih, já ficou, hein. Eu mostrando para vocês, ficou, hein. Caramba, ficou preso. Eu ia ter passado de cima da grama aqui, ó. Caramba, eu explicando para vocês, fiquei preso, ó. Bora. Esse jogo é muito realista. Vou meter o pé, vou meter o pé para não at... Vou jogar aqui em cima assim, ó. Em cima do barranquinho. Jogar no meio do buraco cheio de água ali. Ele atola, galera. Se bem que eu tenho um guincho, né. Se precisar, eu uso o guincho. Mas vamos evitar, né, melhor, né. Jogar sempre em cima do barranco aqui, ó. Onde está mais firme. Olha aí, ó. Quando tem água, ele já dá uma segurada. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Não posso dar bobeira nisso aqui, ó. Tem que jogar sempre em cima do barranco, ó. Caramba, patina muito. Engatei a quinta. É que eu errei a troca de marco. Terceirinha. Quarta. Errei a troca. Quinta. Foi. Quê? Solta o acelerador. Ó, não soltei, não. Navalei, galera. Navalei no fordão. Mas como, não? Soltei. Terceira. Quarta. Quinta. Soltei. Ah, galera. Resolvi cortar caminho, ó. Vou vir pelo meio do mato aqui, ó. Tá louco. Tá longe demais. Cortei caminho pelo meio do mato. Sorte que a fordona aqui, ó. O fordão é grosso. Subindo o morro, engatado, tração. E ele não pede arrego, não, hein. Só tem que tomar cuidado pra não tombar. Tá lá na frente o caminho, ó. Ó, ó. Ui. Sabia que tava aqui perto. Opa. Tá ali, ó. O caminho que a gente veio buscar tá aqui, ó. Ah, resolvi cortar caminho, né. Sou bobo, não. Ali, ó. Segura devagarito. Ui. Ui. Quase tombou. Quase tombou, mas não tombou. Aí, galera. Vou estacionar meu caminhão, meu carro aqui. Na beira da estrada. E vamos pegar o caminhão. Deixa o teu joinha e segue a página aí. Um abraço. Fui de bom. E vamos pegar o caminhão. E vamos pegar o caminhão. E vamos pegar o caminhão. E vamos pegar o caminhão.